Nivea Fórmula Plus IGLOSTAR VIDA Novo Pajou 405 Evolução por inteiro Perfeita harmonia entre forma e conteúdo Novo Pajou 405 Pajou, o leão mostra a sua raça Mãe, também quer lavar a louça? Lavar a louça não é brincadeira Mas com o novo Super Pop Limão é quase... Oh, tão pouco! Tanta espuma! A espuma mostra que é forte O novo Super Pop Limão é mais concentrado Tem mais limão e desengordura melhor que nunca Oh, sai tudo! Agora lava tu o teu pratinho Super Pop Limão Nova Fórmula Melhor que nunca Mãe... Até os pratinhos cantam Se quiser voar de Lisboa a Barcelona diretamente Ou os diretos de de volta nos dias Dos aviões mais modernos Com 50% de desconto para uma pessoa acompanhante Com a possibilidade de efetuar ligações com toda a Europa O que você quer é voar com a Ibéria Bem-vindo a bordo Bem-vindo a bordo Heineken Como tudo deveria ser Agora tenho condições para desenvolver o meu negócio Com a conta Souto Comerciante consegui crédito para gerir melhor e modernizar A conta Souto Comerciante oferece-me serviço gratuito de gestão e cobrança de cheques E o cartão de comerciante E o cartão de comerciante Conta Souto Comerciante Maioridade para o seu negócio Contacte qualquer balcão do Banco Pinto e Souto Maior Amaciador quanto Deixa toda a roupa fresca Perfumada E confortável Amaciador quanto Roupa macia Cheirinho da ternura A SIC não faltam os grandes acontecimentos mundiais A Hora da Verdade para George Bush, Bill Clinton e Ross Perot O espetáculo e a batalha das eleições americanas contados em pormenor Martim Cabral, Rodrigo Guedes de Carvalho e Maria José Nunes Enviados especiais aos Estados Unidos Saiba tudo sobre as eleições americanas com o alto patrocínio da TMN SIC A sua informação independente Antecipar Soluções TMN O serviço telemóvel Bem-vindo a SIC Nós estaremos juntos com você Uma televisão de poucos para muitos